Pierre, querido. Ivone, meu amor. Gostaria de chamar-te a ouvir a tua voz. A cada minuto me vem a lembrança do teu olhar. Mesmo distantes, é por ti que meu coração pulsa a cada minuto. Somos vítimas de uma tragédia da qual não tivemos como escapar. Maldita guerra que arrancou sem piedade um pedaço de mim. Tenha fé e reze por mim, para que em breve teu amor pertença a um homem livre. A CIDADE NO BRASIL Sempre te amarei. Não sei o que será de mim se perder a esperança de algum dia te revir. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.